Uuuuuuuuuuuu!!! Gente! Em clima de férias! Olha quem mostrou os filhos da grávida! Abri o Spotify e põe o fone! Spotify não, só a Spotify não, né. É, só a Spotify. Vamos começar, então, explicando, gente. Vamos começar nos apresentando, caso uma pessoa não conheça a gente. É verdade! Ai, eu tô acelerada! Eu tô com saudade, gente! É isso! Exatamente. Oi, eu sou a Maíra, eu tenho um canal que se chama Nunca Te Pedi Nada. E eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. Nós temos um canal que se chama Diva Depressão e nós estamos com quase um milhão de inscritos. Joga na cara da sociedade. Joga o mesmo, quem diria, não é mesmo, amor? Quase um big corn. Olha, ignorados, foram ignorados em mensagens de canais grandes. Hoje são maiores. Isso, pegaram o dinheiro, jogavam na lama assim. Falaram, pega, você quer? E vocês tinham que pegar com a boca. Igual a Marimar comendo colar, com a corrente de prata. Comendo lama. Comemos lama. Gente, o nosso podcast, ele está disponível no YouTube. Então você pode se inscrever no nosso canal, que é Filhos da Grávida, tudo junto. Não, é Filhos da Grávida de Taubaté. Isso, Filhos da Grávida de Taubaté. De Taubaté, chama. Vai lá no canal, maravilhoso. O canal tá lindo, uma arte linda de capa, uma foto linda. Os episódios lá pra você ouvir, que já passaram. Exato. Acho que estão todos lá já, nesse momento, né, se tudo der certo. Estão todos lá, gente. Estão todos lá. Porque eu fiquei responsável por isso. Se não tiver, vocês podem me xingar nas minhas redes sociais. Estão todos lá, amor. Não estamos devendo nenhum episódio. E todos os episódios vão começar a sair lá agora, primeiro. Sim. Primeiro lá, gente. Deixa eu falar uma coisa, gente. Eu tô com essa voz esquisita por motivos de doença. Por quê? Mas tá igual a sua voz, amiga? Sabe por quê, gente? É porque da minha cabeça eu tô, tipo assim... Não, não. Não, não. É igualzinha. É porque encheu a cara no ano novo, certeza. Ah, amigo, pior que não. Queria eu. Mas eu fiquei doente mesmo no ano novo daí, no caso. Foi no ano novo. Foi. Foi nadar pelada na praia. Foi nadar pelada na praia, tal. Foi meio difícil, enfim. Nossa, no novo não foi grandes coisas, não. A gente foi pra uma praia que a gente achou que fosse ter maior queima de fogos e parecia uns tiros. Gente, uma tristeza. Não aconteceu nada. Três fogos e nada. Isso, antes a gente foi lá, tipo, num comercinho que tinha lá perto. A mulher falou, a gente perguntou assim, ah, aqui tem queima de fogos? Ela, ah, sim. Os comerciantes todos pagaram pra ter uma queima de fogos. Meu Deus. Teve três fogos. Não, agora o comercinho, eu preciso te contar como que era esse comercinho, gente. Como era? Babadeiríssimo. Primeiro que assim, se eu chegar no meio da rua, tem uma placa, sorveteria. Tipo, você entra, assim, à esquerda tem uma sorveteria. É a garagem da casa dela. É sorvete por quilo, assim. Tem vários freezers com vários sorvetes. Ai, minha, mas eu amo essas sorveterias demais. Nossa, sim. Era ótimo. Meu, ela vendia de tudo. Ela vendia roupa de tricô nesse lugar, sorveteria. E em cima, na laje, ela montou um bar com vários drinks. E tem música ao vivo. Música ao vivo. Ela bota os caras da cidade lá de Peruíbe pra tocar música ao vivo. E tem o marido dela que cuida dos drinks. Meu, a laje lotada de gente. Lotada. Lotada. Parecia a Rock in Rio, meu bem. Parecia a laje da Anitta, no Vai Malandra. Ai, gente. Rock in Peruíbe. Rock in Peruíbe. E ela, embaixo, vendendo sorvete, uma fila imensa com sorvetes. E o cara, em cima, vendendo os drinks. Ai, deixa eu beber um gole d'água. Maior império, em Peruíbe. Abre o champanhe. Tô toda cagada. Tomando gelo, gelinho. Tô tomando o shake da Gimenez aqui, ela. Ai, tô tomando o shake de estrogonofe da Luciana Gimenez. Porque falaram que eu tô gorda. Ai, que noejo. Chega de feijão. Magreza, né, mores? E sobre o que nós vamos falar hoje nesse podcast, amores? Cara, a gente vai falar sobre uma coisa que eu pirava muito quando era criança. O futuro. Olha. O futuro é hoje, né, gente? O futuro a Deus pertence. Minha mãe me criou falando isso. Sério? Ai, olha, sério. O futuro a Deus pertence, gente. Não pense no futuro que o futuro a Deus pertence. De tanto não pensar no futuro, você vai se... Nossa, mas você é a pessoa mais preocupada com o que vai acontecer da vida. Mas eu não falei que eu não penso. Eu ia chegar nessa parte. Eu não consigo seguir nisso. Não adiantou nada o que sua mãe falou. Porque, nossa, se tem alguém desesperado na vida por futuro é o Eduardo. Pois é. Ele pensa muito. Ah, no nome disso é ansiedade. Quando a gente é muito ansioso, a gente tem essa pira pelo futuro. Sabe, putz, será que vai dar certo? Será que rola? Nossa, eu penso tudo. Tudo, tudo, tudo. Ai, que bom. É bom. É bom, mas ele fica agoniado. Porque ele pensa no negativo, normalmente, no futuro. Na verdade, não é que eu não penso. Não é que eu penso no negativo. Eu penso na parte ruim, se a gente não fizer, é o que tem que fazer. Ai, amiga, eu também sou meio assim. Eu penso assim, se a gente não fizer isso, não vai dar certo tal coisa. É isso que eu penso. Não, mas você pensa negativo também. Nem vem. Eu tô mó esperançoso com o canal, o mentiroso. Sim, mas eu tô pensando em umas tragédias também, às vezes. Ai, já estão se batendo, estão se batendo. Vocês não estão vendo nada. Começou a me caluniar já. Caluniar nada, sabe? Fazer blasfêmia comigo. Isso é blasfêmia contra mim. E olha, o futuro... Eu não sei o que falar nesse episódio. O que eu penso do futuro, é isso? Não, mana. Tipo, o que você pensava do futuro quando você era criança. E o que hoje... Ah, graças. Qual era a sua expectativa e qual é a nossa realidade. Porque, meu, na minha cabeça... O que? Todo mundo já tá vestindo só holográfico e com carro voador. Eu tô fazendo a minha parte de vestir roupa holográfica. Não sei vocês. Mas o carro voador tá sendo impossível, né? O carro voador não tá rolando. Mas assim, a minha parte de roupa futurística está assim, olha... Ótima, alinhadíssima. Poderia ser, mas poderia. Mas as marcas não contribuem, né? Não fazem roupas do meu tamanho. Eu achava que eu ia estar vivo pra ver essas coisas mesmo. Tipo, igual... Sabe o Inteligência Artificial? O filme Inteligência Artificial? Sei, sei. Eu achei que eu fosse estar vivo pra ver aquele nível de futuro acontecer. Mas pelo jeito, gente, não vai nem metade da minha vida. Mas é que depende muito. Existem dois tipos de futuro. De filmes, por exemplo. Tem uns, por exemplo, Inteligência Artificial. Tem umas coisas bem, assim, bizarras de futuro. Porém, tem outras que são mais, assim... Tipo, a casa deles é uma casa comum. Lembra muito umas coisas atuais. Saquei, saquei, saquei. Porém, existe o futuro Jetsons. Ah, é o Jetsons. Que é muito absurdo. Que é uma coisa absurda. Com prédios, assim, as casas penduradas em conto. A empregada roubou, que limpa as coisas. A Rose. Que tem sentimento, que tem um monte de coisa. Mas eu passei minha infância inteira assistindo Jetsons, né? Então, por isso, eu fiquei com essa apiração de que, meu... Eu ia sair pra trabalhar com um carro voador. Aí eu ia chegar no lugar e ia ter uma esteira rolante. Eu achei que fosse voar essas coisas também. E aí eu ia sentar na minha mesa de trabalho e ia ter um robô que ia me servir o café e levar o café na minha boca enquanto eu usaria um computador, assim, minúsculo e, sei lá, holográfico. E cada vez que passa, os celulares ficam maiores. Nada diminui. Não, a gente viveu uma época que, assim, que pra mim era o plausível, o correto. Que os celulares, eles foram diminuindo, sem lembrar. E que seriam mais práticos, né, se você pensava. Quanto menor, melhor. Exatamente. Porém, ele parou de ser só telefone, né, Mores? Exatamente. Ele é câmera, ele é livro. É quando você lidar com imagem, aí aumenta tudo. Porque você precisa ver, você precisa ter espaço, enxergar. Hoje tudo é regido por imagem. Nossa vida social é regida por imagem. Olha, que crítica social, Amore. É um black mirror, né, Mores? Meu nome é Lurilai, Pau. Eu sou Regina… Eu não sei imitar a Regina Vopá, só imitaria. Porque a Regina Vopá também é bem fina. Ai, a Regina é ótima pra falar sobre essas coisas. Ai, amo. Ela fala assim, ai, queridos, ai, Mores, ai, divas. Ai, Mores, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Ela dá mais força de moral, assim. Ai, gente, mas é sério. Esse negócio de futuro é uma coisa que, tipo, eu achava que a gente ia estar em outro rolê. Eu achava também. O máximo que a gente chegou foi um carrinho elétrico aqui, né? O máximo que a gente chegou foi um bichinho do sol piquiando uma bateria. Não, gente, é que tem muita coisa acontecendo que a gente não tem noção. Por exemplo, aquela… Vocês já viram aquela robô japonesa totalmente humana? Que ela tem expressões? E tem aquela outra careca que é bem doida. Não, eu entendi o que você… Ela fala umas coisas de destruir a humanidade. Eu tenho medo daquela. Eu entendi o que você tá falando. Eu entendi o que você tá falando. Tadinha da Kéfera. Eu entendi o que você tá falando. Tem muitas coisas que já estão acontecendo. Mas são em coisas em níveis muito pequenos. Não é nada… Todo mundo pode comprar uma dessas. É isso que eu ia falar. Porque, assim, isso acontece. Isso realmente aconteceu. Mas eu não tenho um robô pra limpar minha casa. Você não pode comprar. É melhor que vocês são tudo preguiçoso. Vocês querem a parte da preguiça do futuro. Eu quero mesmo, Bia. Ué, mas a tecnologia não veio pra trazer conforto? Não. Ela também veio pra solucionar problemas, a tecnologia. Então, limpar a casa pra mim é um problema. Existem microcirurgias, por exemplo, que tem coisinhas… Tipo, enfiar lá um negocinho, um caninho que você consegue fazer coisas bem pequenininhas. Isso é verdade. Isso é um avanço danado. Você põe em vários caninhos. Um filma, o outro é uma tesourinha. E aí, mano, você faz uma super de uma cirurgia com uns bagulho mó minúsculo, né? Uns buraquinhos. Tem babado. Isso é verdade. Tem um filme que eu esqueci o nome dele. Eu sempre falo desse filme. Eu sempre esqueço o nome. Esse filme é maravilhoso. A gente vai ver no cinema. A Terra tá, tipo, toda lascada, toda… E aí, eles criam um planeta alternativo e começam a levar uma parte da população pra esse planeta. É uma nave-planeta. Putz, eu acho que eu assisti um filme assim. A Judy Foster é a vilã. Ela é a presidente desse outro planeta. E muita gente na Terra, os clandestinos estão montando uma espaçonave clandestina pra levar um povo clandestino. Eles entram ilegais. Pra invadir esse espaço. Eles não podem invadir esse espaço, mas eles invadem. Porque lá tem uma máquina que você deita e ela cura tudo. Câncer, tudo. Tipo, você deita na máquina, ela passa uns bagulho em você, aí… Ela regenera. Ela regenera as células. Então assim, todo mundo que tem câncer… Ninguém morre cedo nessa cidade. Porque todo mundo que tem câncer, essa máquina regenera. E eu fico pensando se, tipo, daqui a um tempo não exista uma tecnologia que vai acabar com o câncer desse jeito, sabe? Tipo, seria muito louco se isso acontecer. Ia ser muito doido, sério. Porque existem já estudos pra, tipo, destruir o câncer mais rápido, lalala. Esse negócio de doenças, né? Dizem que é um grande mercado, né? Dizem que existem curas… Tem aqueles boatos, assim, tipo… Teorias da conspiração. É, que já existem curas, mas eles não lançam porque a indústria perderia muito dinheiro por isso. Eu sou louco das teorias da conspiração. Eu amo também. Eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo, gente. Tudo que me fala, eu acredito. Ai, é porque a história fica mais divertida, né? Fica mais divertida. Uma coisa que eu amo na minha… Eu amo, assim, em geral, é plot twist, sabe? Quando você tá vendo uma história e, do nada, essa história, ela vira completamente diferente. Ela te surpreende de uma maneira maluca. Eu gosto também. E teoria da conspiração é exatamente isso. Porque a teoria da conspiração é… Você sempre acreditou em tudo de uma maneira. E, de repente, vem alguém com um punhado de informação que liga tudo e se conecta. Que te mostra outra coisa. E, meu Deus, tudo que eu imaginei até o jornalamento. A torre gêmea, gente. Chocado. Nós temos um caso muito mais impressionante que a Mayra soltou pra gente hoje. Que é a teoria do Neymar e da Bruna Marquezine. Gente, eu fiquei chocada, sério. Mas isso eu acho que é verdade, eu acreditei. A teoria da conspiração. Foi assim, eu tava assistindo um documentário sobre a Copa que teve no Japão em 2002. Foi 2002? Foi. A Cia acabou de falar. A nossa Cia acabou de falar. A Cia balançou a cabeça, é isso. A peruca. A Cia hoje ficou brava comigo, gente. Porque ela foi falar duas vezes. E eu falo tanto, interrompi ela. Desculpa, amor. Ficou quieto de novo. Não respondeu, gente. Não passou a raiva ainda. Não passou a raiva. Ela mandou a menina fazer uma dança assim. A menina aqui anda com ela. Não se esqueça que as pessoas não estão vendo os gestos. Então, fica difícil. É, sim, gente. Vocês estão vendo. Aquela mão na boca que a menina tá puxando assim dos lados. A menina da Cia. Isso. E aí, o que eu tava falando mesmo? Da teoria do Neymar. Ah, eu tava assistindo esse documentário da Copa. E aí, meu, a gente tava vendo um jogador que é o Rivaldo. Que, meu, ele era um super jogador na época. Ele tinha um super destaque. Ele era, meu, fazia muito rolê assim acontecer. E olha que eu nem se ligava pro futebol. Mas ele não gostava de mídia. Ele não era um cara das câmeras. Não era midiático. Não era midiático. Não era bloguinho. E tinha o Ronaldo Fenômeno, super midiático. Super, tipo assim, cortou o cabelo diferente. Sabe aquele rolê todo? Sim. Todo aquele paranauê. Um era Juju, que não gosta de aparecer. E o outro era a Kénina. Kénina. É a Kéfera, gente. A Kéfera. Eu chamava de Kénin. E aí tinha isso. E isso foi muito decisivo na carreira do Rivaldo e do Fenômeno, né? Tanto é que hoje em dia, tipo assim, eu não sou do mundo do futebol. Não super acompanho. Mas eu não escutei mais falar dele. E o negócio da Brunel Marquezine e do Deymar aconteceu o quê? Logo em seguida que eu vi esse documentário, eu vi um comentário no YouTube falando assim. O que uma Copa no Mundo e um lançamento de uma novela nova não faz? Meu, será que eles estão juntos pra se promoverem? A Márcia Fernandes, sensitiva, falou que eles se amam. Chegou a nossa pizza. Ai, chegou pizza, gente. Já comemos a pizza, né, amores? Tava maravilhosa, gente. Vamos fazer o merchan da pizzaria? Só não vou fazer porque não tá sendo paga. Não, eu vou falar o nome da pizzaria porque é surreal, gente. Chama Casal Carne Louca ZD Pizzaria. Você tem que ver o logotipo. É um feat, né? Gente, é um feat, assim, de muito sucesso. Porque as pizzas são muito boas. Casal Carne Louca ZD Pizzaria. O logo do ZD Pizzaria, o Z, são duas fatias de pizza que são ligadas por um queijo derretido. Mas até você entender que aquilo é um queijo derretido ligando as pizzas, já comeu toda a pizza. Mas tem o do Casal Carne Louca. Não, e o do Casal Carne Louca? Conta como que é. É o Casal Carne Louca. Numa caricaturazinha, né? Super pente, assim. E duas alianças com o nome casal. Um inscrito casal. E o outro carne louca. Certeza que eles estão juntos só por causa do sucesso, igual a Bruna Marquezine e o Neymar. A Carne Louca faz muito sucesso. Teoria da conspiração. Eles estão juntos porque a Carne Louca faz muito sucesso. É tudo mentira. Eu nunca comi a Carne Louca, por um motivo que eu não como carne. Mas a gente nunca pediu a Carne Louca. Eu amo Carne Louca, gente. Crazy Meat. Eu amo Crazy Meat. Eu amo. Não tem vegana na Carne Louca vegana? Existe Carne Louca de jaca. Ah, é? Que é muito gostoso. Nós já comemos coxinha de jaca. É impressionante. Parece carne mesmo. Parece um franguinho. Eu que como carne, eu posso falar que é realmente bem parecido. Teve um rolê... Isso é um rolê muito do futuro. E que eu fiquei pirada nisso. E que se eu tivesse acesso a isso, eu comeria todos os dias. Eu comi lá em Los Angeles um negócio que chama Impossible Burger. É um hambúrguer que ele parece carne. Ele tem gosto de carne. Ele tem a textura muito parecida com a textura da carne. Então, tipo, meu, pra quem é vegetariana que nem eu... E curte uma carne. Vegetariana não, que eu como peixe, né? Mas quem não come carne vermelha como eu, e que não come porque tem dó, mas que antes amava carne, é muito gostoso. Do que é feito? Você sabe? Grãos, cogumelos... Crianças chinesas, que a Mandy manda pra gente. Uma vez quando... Lembra quando tinha o boato que tinha hambúrguer de minhoca? Ah, sim. Num restaurante Zé Chute famoso. Será que é verdade? Não, não é, amigo, você é doido. Gente, mas isso é uma coisa também da conspiração que eu acreditei tudo. Ah, isso eu nunca acreditei, não, gente. É impossível. Não, cai um insetinho, insetinho cai qualquer comida, gente. Gente, um insetinho na fábrica, salgadinho, cai vários insetinhos. Feito de minhoca, hambúrguer, é impossível. Mas quando me falaram, eu pensei, ai, que bom que eu não tô matando nenhum boi. E essa minhoca tá gostosa pra caramba. A minhoca tá uma delícia. Porque na época eu comia carne, né. Dizem que chocolate, barra de chocolate, tem muitos insetos, muitos mosquitos. Mas, Vi, cai, insetos caem. Especialmente em grandes produções. Porque, meu, são grandes panelas abertas dentro da casa. Exato, é um caldeirão gigantesco. Como que não vai cair um mosquitinho? Bicho não faz mal, não, gente. Ai, olha, gente, eu fico pensando assim. Olha, inseto, né, aliás, no caso. Depende, né, mana, não sei. Vai ser, come aí um, aquele bicho lá que dá doença de Chagas. Qual é o nome daquele bicho barbeiro? Mas, meu, o barbeiro são em lugares muito específicos que ele existe, assim. Eu morria de medo desse bicho, gente. Todos esses bichos, eu já morro de medo de bicho, né. Era aquele bicho que tinha nos livros de ciência. Exatamente! Que mostrava aquele bicho entrando no pé do tiozinho no rio, assim. Aí entrava um bicho lá que ficava no pézinho dele. Eu morro de medo de qualquer bicho. Sabe que uma coisa que eu nunca ia imaginar, falando em bichos, esses paranauê, é uma coisa que eu nunca ia imaginar aqui, até no futuro. E até essa nossa obsessão por coisas do passado. Porque, meu, você já virou aquele programa Largados e Pelados? Ah, que eles ficam todos lá, vivendo no limite lá, né. Meu, eles estão pelados num lugar, assim, sem nenhum tipo de estrutura, mano. A gente, tipo… É, porque eles gostam de testar os limites das pessoas, né, gente. Isso é aquilo que eles têm que sobreviver e chegar até um certo ponto, né. É um dia, sim. É horrendo aquilo, horrendo, horrendo. Eu começo a assistir aquilo, eu também amo. Eu gosto, eu gosto também, mas achou… Eu amo Largados e Pelados, eu quero ver até o fim, quero ver quem vai ganhar. Adoro, adoro. Eu acho legal também. Mas o lance do Largados e Pelados, que eu fico assustadíssima, é como a maioria das desistências são de caras, são de homens. O homem, eu acho ele mais desestruturado… Mas sabe por quê? Nesse sentido, assim. Tipo, eles são mais… eu acho que eles ficam mais nervosos, assim, sabe? Sim, também acho. Eu acho. É uma emoção, porque você está em grupo, né. Quando está em grupo, a coisa eu acho que é diferente. Mas você está falando do Largados e Pelados da tribo ou do Largados e Pelados do… Ah, é verdade. É um casal. É um casal hétero, tipo, um homem e uma mulher. O que eu assisti era da tribo. Eu já vi os dois. Foi muito normativa, né, um casal, um homem e uma mulher, desculpa. Eu já vi os dois, gente. Então, o que são só duas pessoas, um homem e uma mulher… O cara, ele sempre entra no Largados e Pelados com uma pira que ele tem que ser o caçador, que ele tem que prover para a mulher e a mulher tem que cozinhar o que ele caçar, sabe? Um lance meio assim. Sim. E eles se desgastam muito fisicamente, tentando manter essa macheza aí, sei lá. Certo. E as minas, meu, as minas, elas são mais de boa. Elas, tipo, vai lá, faz o abrigo, come planta, tipo, pega uns bagulhos. Não fica louca pra caçar. Se vê um bicho passando, elas tentam caçar e tal. Mas a maioria dos caras que desistem, eu acho que é por causa disso. Eles se matam pra coisa larga. Meu, eu vi um que o cara… Porque dizem que uma porcentagem das pessoas na humanidade, elas têm uma coisa meio psicopata na personalidade. Eu vi um cara, nesse Largados e Pelados, que ele começou a ficar com vontade de matar. Tipo… Meu Deus. Ele queria usar o facão. Ele começou a desenvolver uma coisa dentro dele que ele ficou muito assim… Tiveram que tirar ele do programa. Mas ele queria matar a mulher? Não, ele não falou com essas palavras. Mas deu a entender que ele tava com vontade de agredir, de machucar, entendeu? Ai, Deus me diga. Que horror, nossa. É, porque ele ficou tão… É, sei lá… Deve desestruturar a pessoa emocionalmente. O confinamento… O confinamento, ele causa em várias pessoas diversos tipos de sentimentos, assim. É, porque a gente… No caso, quem não assistiu o programa, não é só um confinamento. No caso, assim, eles estão no meio de uma mata e eles têm que arranjar a própria comida. Aham. Tem que se virar lá. Tem bicho que cobra lá no lugar. E eles não têm ajuda da produção do programa nenhuma, assim. Tipo, eles se viram com tudo mesmo. A produção tá lá pra filmar eles fazendo as coisas. Mas eles não têm ajuda em nada. Nada. Zero, assim. Então, e ele ficou bem… Eu lembro desse, ele ficou bem desestruturado. Eles até mostram… O que eu assisti já eram os últimos capítulos. Então, eu mostravam antes e depois de como eles entraram. Magros. Nossa, eles tinham uns lá que perderam não sei quantos quilos. Sim, eu já vi um cara que perdeu 10 quilos. É que não tem como não perder, né, gente? Não, porque… Você come muito menos, você cansa muito mais… Sim, você não tem como… As pessoas, às vezes, vão com o sentimento… Nossa, eu vou super caçar um bicho, matar e comer… Não, porque, tipo, é difícil de caçar, tem que produzir as suas armas. E às vezes, eles faziam, tipo, uma refeição por dia só, sabe? É, não, tem uns que ficam dias sem comer bim, sem beber água. Sem comer, nossa, é foda. E é engraçado que nesse, por exemplo, era um grupo que tinha várias mulheres. Aí tinha dois caras que eles achavam o grupo fraco, porque tinha mais mulher. Aí eles se separavam. Aí eles se separaram, eles foram ali sozinhos. Aí é que o grupo das mulheres deu a volta por cima, conseguiram pegar um bicho… E passaram por eles ainda. Elas chegaram primeiro que eles no final lá. Chupa! Trabalhando em equipe. Trabalhando em equipe. É, a galera tem ainda essa ideia de que, tipo… Meu, de que as minas são mais fracas nesse sentido. Especialmente porque… Não tem noção de falar isso nesse programa, porque eles têm aqueles ASP, sabe? Que eles mostram no final. Sei. Tipo, quanto você consegue de sobrevivência, não sei o que lá. Não lembro agora o significado de ASP. Mas é tipo, quanto você consegue se virar na selva, tá ligado? E aí, você tem a noção do quanto a pessoa consegue, sabe, ali. Por isso, não tinha que falar, a mina é fraca. Não, porque você sabe que ela tá ali porque ela consegue. Sim, é todo mundo meio esportista que vai entrar lá, né. Não é qualquer pessoa, assim… E é uma galera que já tá buscando uma aventura totalmente diferente. Porque já fez de tudo, sabe? Exato. Já escalou o Alpe, não sei o que lá. Já pulou, não sei o que lá. É, um povo desses rolês é assim, já. É, é um povo que… Meu, se eu for pra um lugar desse, eu não fico… Juro por Deus, eu não aguento três dias. Migo, eu nem vou! Você quer ir? Eu não! Sim, mas tô falando. Vamos supor que eu não aguento… Gente, eu fiquei numa casa na praia, já de madeira a casa. Com um monte de mato em volta de mim, já queria morrer. Você imagina se eu ficar sem nada? Pelado! Nooo! Já vai, quem tá o bicho na minha boca? Que bica meu cu! Tem uma bicada no cu! Tem uma bicada de mosquito no cu! Ai, mano… Na prega do cu! Eu vou… Como vai ficar essa faixa aí? Na prega do pi! Não é? Na prega do pi, né? Vamos trocar por si? Por si? Si, sei? É, na prega do si. Tá, sei. Então, gente… Silene seria… Culene. Caixa Culene. Não, sabe quando você escreve errado? Cu… Você digita o x… Meu! É um meme, né? É o si. Fiz muito isso já. E quando você vai escrever pai, escreve pai… Ai, gente… Já fiz muito isso. Ai, porque meu pai… Eu que lá… Ai, a gente podia fazer um… O que que é um meme? Ele que é assim… Ai, tô chupando o seu pai. Ai, vai falar… Ai, você escreveu errado. Ela, não… Ai, eu adoro, eu adoro. É ótimo, é ótimo mesmo. A gente tem que fazer um episódio falando de melhores erros do corretor automático. Sabe o que que me irrita… Só um parênteses nesse assunto, nada a ver. O que me irrita do corretor é que todo mundo reclama do corretor, mas ninguém desativa o corretor. Eu não desativo, porque eu quero dar risada. Você gosta? Eu deixo ele. Não, tudo bem. Mas assim, tem gente que fica irritado e desativa essa merda. Ai, eu adoro. Eu sempre troco miojo, aí fica mijo. Não, eu não tenho paciência pra corretor. Eu não tenho paciência pra corretor. Só que eu escrevi bio… Bion, aí saiu tudo biocombustível. É muito caralhoso. Parece aquela menina montando o cartaz da Mônica, em Bonha. Em Bonha. Em Bonha, Cascão Mosca… Mas o rolê do corretor automático, do corretor ortográfico, é muito futurístico. É. Porque ele se adianta no que você quer falar. É verdade. Tem um rolê pior ainda, amiga. Você já viu aquele lá que é… Eu não sei se já existe. Eu acho que já existe. Que é você tirar foto de um documento escrito e ele automaticamente criar o texto escrito. Isso é louco. Como assim? Por exemplo, você tem um documento, assim, com um textão. Antigamente… Meu post no Facebook. Você quer copiar ele, você vai digitar ele totalmente de novo. Num papel. Um documento impresso. Impresso, é. Ah, você tira a foto e ele… Ele passa. Ele passa pra texto. Pra texto. Vocês já viram… Esse tradutor é babadeiro. Vocês já viram um tradutor? Eu acho que é o Google Tradutor. Não sei qual tradutor que é. Que você vai filmando com a câmera do seu celular e ele vai traduzindo na imagem. Isso é louco. Tem umas canetas de escola, né? É verdade. Tem umas canetas que você escreve e ela fala. Sai um som. Ai, não sei. Eu soube que tem umas escolas de inglês que tem uma caneta que você passa na palavra. Tem, tem, tem. E eles traduzindo. Gente, mais uma coisa que eu nunca imaginei que fosse existir, que eu já acho muito do futuro e nós temos, é o Google Maps. Cara, o Google Maps… É muito legal isso, gente. Ele é uma parada. É muito legal. É muito legal. Dá muito… Você cria um sentimento de que tipo, mano, eu posso ver como é uma rua, sei lá, no Egito. É muito legal. Isso é muito legal. Vocês lembram quando sai o Google Earth? Nossa, claro que eu lembro. A internet é uma bosta, era cinco horas pra você baixar a sua rua. Não dava pra ver nada. Pra quem não sabe, era você ver a sua casa de cima, assim, pelo satélite. Ainda dá pra ver, né? Ainda dá, né? Eu acho que dá. Acho que é meio Maps, acho que dá uma junção, né, dos dois. É, também acho. Você vai aproximando, assim… Eu ficava chocado. Gente, eu posso ver lá o Egito daqui. É. Aí você via todos os lugares esquisitos, assim. Eu confesso que eu já pesquisei a casa de algumas pessoas, pra ver como que é fora. Olha! Eu já pesquisei. Já pesquisou? Já. Na minha casa. Não, não, não. Às vezes você conhece o crush, você não sabe… Ai, será que ele mora num lugar bem? Então… Na verdade, foi junto com o meu amigo Poletti, o William Poletti. A gente ficou pesquisando a casa de um menino lá. Porque esse menino, ele mentia onde ele morava. Olha! Era um cara que trabalhava com ele. E o cara, tipo, pagava muito de rico, sabe? E aí, na verdade, não. E aí, esse meu amigo, o Poletti, o William, ele descobriu o endereço e ele jogou pra mim. E aí, ele mandou o link, porque dá pra você mandar o link certinho. Dá pra você mandar o link. Gente, era uma casa muito humilde, assim. Tipo, muito mais humilde do que ele falava, sabe? Ai, mana, deixa eu te contar um bapho muito engraçado. No vídeo que eu mostrei os seus acúmulos, uma mulher falou assim… Ai, eles moram nessa casa e julgam o look dos outros? O que que tem a ver uma coisa com a roupa? Eu não visto a casa, amiga. Eu visto roupas. Eu adoro esses povos, é que acham que por causa de uma coisa… Por exemplo, ai, essa roupa é horrível. Mas com esse corpo que ela tem, eu usaria qualquer coisa. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Ou seja, você é um palito, você pode usar qualquer cafona. Ai, mano, eu morri. Eu morro. Amiga, a gente mora pobre exatamente porque a gente gasta com a roupa. Gasta com a roupa pra se manter elegante, bebê. Esse cara não tem justificativa ainda. Agora, a minha maior decepção da vida futurística é robô. Ah, robô. Cara, não tem um robô que não seja robô. Porque todos os robôs que existem, eles não são robôs que parecem… Que tem formato de humano. Eu também concordo com você. Tipo, meu aspirador robô é um redondinho, assim. Mas você já tá começando. Primeiro que tem aqueles bonecos sexuais, que é uma coisa bizarra. Bizarro. Mano, 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 mano. Bizarro. Bonecos sexuais. Vocês leram uma matéria muito, muito foda. Foda no sentido, tipo assim, te faz parar pra pensar na humanidade. Real. Foi assim, desenvolveram uma boneca sexual. Sim. Não sei se ela era robô, mas acho que ela falava algumas coisas. Ela era de silicone, ela falava algumas coisas e tal. E aí fizeram uma experiência meio social com essa boneca. Colocaram ela lá numa salinha de boa. Tá. E aí os homens tinham que entrar e conversar com ela. Conversar, podia fazer o que quisesse com ela, enfim. Sexual, né? Podia transar. O que quisesse. As pessoas, os caras que entraram, transaram com tanta violência, que a boneca, que era super resistente, se quebrou inteira. Ah! Inteira. E aí os caras que desenvolveram essa boneca, tipo, meu... Ficaram chocados. Ficaram chocados. Do tipo assim, caraca, o que tem homem que faz quando, tipo, encontra uma... Sabe que pode fazer. Sabe que pode fazer. Entre aspas, né? Exatamente. Sabe que tem oportunidade de fazer. Sabe que tem oportunidade. Nossa. Isso me lembrou aquele experimento da Abramovich. Ai, nossa. Que ela fica parada nua e ela coloca numa mesa várias coisas que as pessoas podem machucá-la, né? Com aquilo, usar nela. Como que... Meu, as pessoas são muito bizarras, gente. Não, Bi, porque eu acho que as pessoas... Eu acho que assim, tem uma coisa que deve guiar essas pessoas que é a curiosidade. A curiosidade de saber como é machucar alguém, saca? Sim. Mas, meu, ao mesmo tempo que você tem essa curiosidade, isso é muito comum em crianças, sabe? Que não tem noção de dor. Não tem noção. Não tem noção. Exatamente. De ver outra pessoa sofrendo e tal. Ou eles pensaram, meu, eu sempre tive vontade de meter muito forte, né? Se eu posso meter por trás de mentira. Se eu posso que era de mentira. Sabe um negócio meio assim? Tipo, acho que o ser humano é muito guiado por curiosidade. Sim. Só que, mano, alô, bom senso, hein? Exatamente. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Isso é muito Black Mirror. Isso é muito Black Mirror. Aliás, vocês acham que no Black Mirror, tipo, tem alguma coisa que pode acontecer na verdade? Eu acho sensacional. Ó, uma coisa que o Black Mirror fez e que eu sempre pensei, tipo, é gravar a visão. Eu sempre pensei isso desde criança. Meu, e se eu gravasse sonho? Gravar sonho. Gravar sonho, eu acho que é uma coisa louca. Gravar sonho é uma coisa que eu sempre pensei, nossa, porque eu sempre fui muito ligado com sonho, assim. Eu sonho com coisas muito absurdas e sempre gostei muito disso. Eu também. E eu pensava isso comigo. E dizem que tem estudos que eles estão tentando arranjar uma forma de... Porque tem um sensor, meio sensorial. O que poderia acontecer é alguma empresa, tipo, recriar o seu sonho, talvez, quem sabe? É, eu acho que isso também, acho que pode ser capaz, assim. Mas aí, o problema de você recriar um sonho é que como que vai recriar esse sonho tão parecido com aquilo que você sonhou? É, porque você lembra de flashes e aí não é tão preciso, sabe? Imagina se no futuro você conseguir gravar os seus sonhos, tipo, de infância e reassistir quando você for adulto. Você já experimentou acordar com o sonho fresco e escrever? Já, já. Se você pegar depois de três, quatro meses e você ler, as imagens você passa... É bizarro. Sim. Migo, eu tenho um sonho. É bizarro. Eu sonho quando era criança e eu lembro até hoje. Eu aprendi isso na terapia. Gente, o que que acontece com o pessoal que não sonha? Porque eu não sonho nada. Bi, tem muitas coisas. Tem pessoas que você sonha, mas o sonho você não lembra, mas você sonha. Alguns boguismos eu lembro. É que, meu, tipo assim, o sonho pode acontecer por muitas coisas, né? Tipo, eu acredito muito na premonição do sonho, como a gente já falou no episódio do Sobrenatural e tal, que é um episódio muito bom pra vocês ouvirem. Se vocês quiserem ouvir é só ir aí na playlist. Volta lá. Com as luzes acesas. E, por favor, com as luzes acesas. Que nesse dia, nossa senhora, não sei nem como eu voltei pra casa. Mas eu acredito que muitos sonhos sejam uma premonição de alguma coisa futura. Mas os sonhos, eles, na verdade, é você lembrando coisas aleatórias da sua vida e juntando coisas aleatórias, sabe? Do seu dia a dia também, né? Do seu dia a dia, ou de uma coisa que você tem que fazer no dia seguinte, ou de uma preocupação sua, ou uma vontade interna que você não fala pra ninguém. Então, tipo assim, é muito normal isso. Mas tem uns sonhos que são deus medidos. Uma vez eu li sobre um bagulho de sonho que, assim, dizem, né, que você... É impossível você sonhar com um rosto que você nunca viu. Caraca! E eu já sonhei com vários rostos que eu nunca vi na minha vida. Ah, eu já ouvi falar. É porque todos os sonhos, eles remetem ao... É, mas dizem que é impossível você sonhar com uma pessoa que você nunca viu. Mas é que às vezes você viu... Um rosto totalmente novo. É que às vezes você viu de relance na TV. Pode ser. Pode ser. Mas já... Você não deu atenção. Então, mas faz sentido. Porque o sonho, ele recria flashes de coisas que você já gravou na sua cabeça. Então, se você não viu, não tem como você sonhar. Vocês já tiveram déjà vu? Eu nunca tive déjà vu. Nossa! Eu tive várias, várias. Eu não sei nem como que é déjà vu. É você, você pensa... Gente, eu já conversei com você sobre isso. Então, eu sei o que significa, mas eu nunca tive essa sensação. Não é estranho? É mega estranho. Eu já tive várias vezes. Às vezes eu vou fazer uma coisa e falo, caraca, eu já fiz isso antes. Sim. Nossa, meu Deus. Acontece muito de eu estar conversando com alguém num certo lugar e eu paro... É, eu também. Nossa, eu já falei... Quando a gente foi no barco do Ipiranga, aconteceu. Eu fiquei, nossa, a gente já conversou nesse ponto aqui sobre isso. É, eu não... Nossa, amigo, é muito. Gente, eu também tenho essa sensação várias vezes. Muito, muito. Eu me sinto muito peixe fora d'água quando as pessoas falam de déjà vu. Ou eu já tive, não sei reconhecer como... Mas é que você sente que você já viveu aquilo em algum momento e sabia. Então, gente, mas eu acho que eu nunca senti isso. Eu acho que eu nunca senti isso. Talvez eu seja uma alma nova que nunca veio pro mundo. Olha, pode ser. Você saberia se você tivesse tido. Porque você fica... Nossa, você já falou sobre isso? Você fica meio assim, chocado, empalhado. Eu não tive. Sabe o que acontece comigo que é bizarro? Eu já sonhei em muita coisa. Existem alguns acontecimentos da minha vida que eu não sei se eu sonhei ou se eu vivi. Olha... É, isso também já aconteceu comigo. Isso é muito bizarro. Existem algumas coisas da minha vida, assim, adolescente. Sei lá, algumas coisas, assim, que eu não lembro. Sim, comigo também eu tenho essa sensação. Tipo assim, aconteceu uma, sei lá... A gente tá nesse momento aqui. Aí hoje eu vou e sonho com esse momento nosso aqui. Aí daqui cinco anos, sei lá, eu não lembro. Você não sabe se isso foi realidade. Se isso foi realidade, é. Entendeu? Fizem que são erros da Matrix, tudo isso. Olha... O que a gente vive. Gente... Tudo isso é a Malena jogando The Sims com a gente. A Malena tá lá jogando The Sims. Malena é o Deus. Malena é Deus, a gente não sabia. É verdade. Cara, quando passou Matrix a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito impactada. Eu fiquei impactada também. Porque pode ser muito real, né? Pode ser muito real. Mas cara, se for real, eu acho que eu quero continuar vivendo na Matrix, talvez. É. Nunca precisa ficar sabendo o que tá acontecendo, né? Exatamente. Fica gerando energia mesmo pros robôs. Porque os robôs não tão matando ninguém, não dá nada de mal. Eles poderiam estar comendo a gente, só tão usando a nossa energia. Pois é. Eu falei assim, gente, que saco comer aquela comida feia lá daquele lugar, sabe? Tudo cagado. E, meu, Matrix também era uma coisa que quando a gente assistiu, assim, foi um bafo os efeitos visuais, né? Todo mundo… Era o que se comentava, todo mundo esquecia da essência do negócio. Só se falava dos efeitos especiais, é verdade. Vocês assistiram já, recentemente, na Matrix? Já! Gente, que vergonha que dá. É uma vergonha. Era tipo a pedra… o Aerolitos do Chaves. É, Independence Day. É um filme marco da minha vida. Sim! E hoje eu fico… xixi, que bosta! Isso é uma coisa muito futura, os efeitos visuais, né, gente? Não, de hoje em dia é tenso. É muito bom. Tem videogame, gente, também. É muito bom. Eu jogava o videogame do Tetris lá… Falando em videogame… Ai, eu comprei um videogame antigo, você precisa ir em casa! Comprei o Mega Drive. Ai, amiga, eu sabia… Ai, meu, eu preciso muito, eu quase comprei. Eu só não comprei porque eu tenho o Mega Drive da Epoca, só que eu tenho que arrumar. O Mega Drive com 32 jogos. E comprei o cartucho da Mônica. Foi relançado, foi relançado. Comprei dois Joystick… Ai, amiga, vamos marcar um domingo pra gente ficar o dia inteiro. Eu tenho Joystick também. Ah, legal. Comprei, ai, amiga. Então nós vamos passar um domingo todo jogando. E fazer o react depois. Fazer o react. Eu fui pra gente fazer um vídeo, gravando. Eu queria muito, cara. Eu pensei em comprar esse Mega Drive. Eu comprei, deu baratinho, tudo junto, assim. Comprei hoje. Mas eu não comprei porque eu li umas resenhas na internet que falam meu, se você já tem o Mega Drive normal, antigo, não compra outro. Então, eu tive. Esse foi o videogame da minha infância. Eu tive Master System e tive Mega Drive. Só que, meu, passou o tempo e o jogo foi. Sei lá, não tenho mais, né? Eu passei por todas as fases. Eu era muito viciado em jogos. Então eu comecei do mais podreiro, que era o Atari. Eu tenho também, ainda, até hoje. E cheguei no caso, o máximo que deu na nossa vida financeira, né? Que depois ficou muito caro os jogos. Foi o Playstation, o primeiro. Que já era uma revolução. Tipo, o CD é com CD, gente. Mas eu posso falar uma coisa? A melhor coisa que a Tectoy fez foi isso. Relançar. Sim, super. E assim, eu acho que o YouTube tem muita influência nessas compras. Porque tem muito vídeo sobre isso, nostálgico. Aí às vezes, gente que nunca jogou fica curioso, vai… É todo o contexto que a gente tá vendo agora de revival das coisas, né? Muito legal, muito legal. Eu acho que eles pegaram um bom momento pra fazer isso. Eu tenho… esse Mega Drive que eu tenho… Na época, você podia comprar um Sega CD e acoplava ele, né? Porque comprar um videogame de CD era muito caro. Então a Sega desenvolveu esse Sega CD que você juntava o Mega Drive. Ele tá bem ali, Abi. Ai! Ai, que legal. E o que acontecia? Eu catava, comprei e aí na hora de alugar… Porque você tinha que alugar o cartucho na locadora, né? Sim. Eu alugava. E não tinha um CD de Sega CD. Então, tipo assim, eu só joguei o jogo que veio no Sega CD. E eu sempre continuei usando o Mega Drive pra todo ser. Acho que ele não chegou a ser muito divulgado no Brasil, o Sega CD. Não, não chegou. Porque logo depois veio o Sega Saturn, depois o Dreamcast… E já vieram os outros que… Sim. Sabe uma coisa, por exemplo, relacionada ao videogame? Que eu sempre pensava assim, era tipo, a gente entrar no jogo. E hoje em dia tem as realidades lá… Realidade virtual! Vocês viram o vídeo do meu canal? Eu já vi, é maravilhoso. Gente, vocês precisam viver aquilo. Mas, por exemplo… Eu quero viver aquilo. Aquele seu… Vou ligar pra Malena agora. Os que você usou, ainda assim, tinha até uma coisa lúdica. Pelo amor de Deus, porque eu já quase surtei na coisa lúdica. Mas você entra aqui, tem uns que são… Você vai morrer. São realidades, assim, assustadas. Tem uns de terror, claro. E a gente assistiu no óculos… Meu cunhado tem um óculos de realidade virtual. Mas você não joga, é só o óculos pra você assistir. E a gente assistiu o clipe do Atividade Paranormal. Deus me livre. E é real, porque é gravado mesmo. Você vai morrer. Nem assiste. Eu tenho esse óculos. Porque parece que é de verdade. Gente, é bizarro. Parece que você vê no espírito, você ouve, é uma coisa bizarra. Bizarra. Eu não quero mais, não vou fazer. Só com o seu sentido, você sai da realidade. Parece que você tá em outro lugar, em outro mundo. E aquele episódio do Black Mirror, da realidade, gente, que passa meio segundo… Ai, eu vou dar spoiler. Não conta. Não vou contar. Não, não é o novo, não é o novo. Eu tô ligada, do antigo. Gente, aquilo, eu fiquei chocado. Das aranhas. Sim. Eu tô ligada. E o cara passou quanto tempo lá naquele lugar? Era só meio segundo, né? Pois é. Olha aí, já deu spoiler total, gente. Não, não. Total. Eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. Gente, sabe uma coisa legal? Pode falar, amiga. Pode concluir. Não, porque quando eu joguei esse negócio, eu fiquei, assim, uma meia hora falando, cara, o futuro é hoje. Porque é surreal. Você vê a sua mão no jogo. Você está num jogo. Você está num jogo de videogame. Sim. Tem um episódio de Hora de Aventura que eles entram num jogo. Um jogo meio esquisitão, com um sapo e tal. E, meu, parecia que eu estava na Hora de Aventura, sabe? Tipo assim, eu tinha entrado num jogo. E é muito surreal. E você, meu, se mexe, você se mexe dentro do jogo. E você apanha as coisas no chão, você pega… Então, agora, imagina que daqui a um tempo, pode ser uma coisa que você realmente entre… Sem precisar do óculos. E você sinta, você sinta. Você entra num quadro, sei lá, num cubo branco. Aí eles ligam esse cubo. E aí, tudo em volta é o jogo, sabe? Deve ser muito louco. Ai, eu tô com medo. Eu fico com medo também de algumas coisas assim, fala. Então, sempre puxa pro lado sexual. Já tem jogos… que é sexual. Que é você transando. Verdade virtual? Tem. Tem. Você comendo, você dando… A pessoa ensina. Mas não é. Mas aí, o controle tem que ser de outro jeito. Então, é. Você enfia o controle onde você quiser, né? A gente tava fazendo gestos aqui, que não dá pra serem ouvidos. Uma coisa bem legal. Até eu ouvi esse… Bateu até com o tema do podcast. Que eu vi passando no Facebook esses dias. Que pegaram aquele manual do Professor Pardal. Sabe? Do… Do… Provavelmente… Se você tá ouvindo se você é novo, você nem deve conhecer o Professor Pardal. Mas ele é um pato lá, que tinha nos… No… Qual é o nome? Tinha patinhas lá… Isso. O Guinho, o Zezinho, o Luizinho, enfim. Esse… Lá, em um trecho desse manual, que assim, são meio coisas que teriam no futuro, ele quase vai falar. Ele no futuro, terá… Você poderá entrar na sua televisão e terá um catálogo de filmes que você poderá assistir… Da sua locadora. Eu vi! Eu vi! Mas, gente, nada… Você quer Netflix. Nada supera as profecias dos Simpsons. Não, mas os Simpsons não ligam tanto ao futuro assim, tecnológico. Cara, mas são assustadoras. Mas são assustadores, gente. Mas tô falando daqui… Tem não só essa do Professor Pardal. Tem outras que… Você pega trechos de Coisa Antiga e fala… As imagens serão projetadas pra televisão. Tem coisa de ligar, se você pode poder ligar e… Aliás, uma coisa boa. De Volta pro Futuro, por exemplo. Que tem lá umas máquinas que não tinham na época. Acho que tem a Telefone com imagens, se não me engano. Tem lá… Tem também naquele episódio de… Ai, caraca, agora eu não lembro. De um desenho animado que uma mulher, ela pega um negócio assim, na mão. E era um tablet, assim, sabe? Não existia tablet nesse desenho. Sim, sim, sim. E tem várias paradas assim, que a galera meio que percebe. Que agora tem. Agora tem, né. Meu, a videochamada… De Volta pro Futuro, quando eles apertam… Acho que é De Volta pro Futuro, que ela aperta o balcão e sai a comida pronta, assim, do balcão. Elas botam um negocinho pequenininho. É. Isso aí é impossível. Aí tá formando uma pizza, assim. Isso é impossível. É uma cápsula. Ela põe uma cápsula no microondas, aperta… E tem lá aquele… É aquela projeção do tubarão, assim. Ai, sim. Pode criar aquela projeção. É verdade. Hoje em dia tem, super tem. Ah, uma coisa é no Black Mirror, que é do Futuro também. Mas tem aqueles quartos que a parede vira outro ambiente. Ai, nossa, eu nunca vi, né. Aí tem um som… Acho que eu já vi uma parede, que assim… Tipo, a parede vira uma paisagem. Aí ela emite os sons da paisagem. Você dorme com barulho, lá lá lá. Ai, que doido, né. Ai, eu ia querer dormir sei lá onde. Hoje vocês iam querer dormir, se vocês pudessem fazer isso. Paris. Uma janela, assim, que você abre e dá pra Torre Eiffel. Ai, que bafo. Uma coisa que eu estou esperando até hoje é o teletransporte, por exemplo. Tá demorando, né, o teletransporte. Não, teletransporte a preços populares, né, Vi. A preços populares. Imagina o preço que vai ser o teletransporte. Não, gente, o teletransporte, gente… Se o Dória for prefeito de São Paulo quando surgiu o teletransporte, vai ser muito caro. Mas aí eu fico naquela pira. E se der um ruim no teletransporte, onde você vai parar no meio de locomoção? E pode ter muita certeza que isso vai acontecer no teletransporte, meu. O que vai acontecer com você? Que uma pessoa… Tem uns filmes que zoam, que a pessoa fica dividida. Exatamente. No universo do Harry Potter, eles têm… Quando eles estão se formando bruxos, eles aprendem a se teletransportar. Aham. Eles falam uma paratar, lembra? Paratar, é. E aí, quando o bruxo é novo e não sabe fazer direito, ela relata vários casos bizarros. Que tipo, metade ficou… Ai, meu Deus! A orelha ficou e o cara foi sem a orelha… Ai, meu Deus! Vocês lembram daquele… de um filme… eu tinha muito medo desse filme. Era um filme que chamava A Mosca. Sim. Ai, ele vira… Ai, é nojento! O cara entrava numa máquina, junto com uma mosca, sem querer. Sim. E ele virava uma mosca. E aí, eu falava assim… caraca! Toda vez que eu entrava no elevador, eu falava assim… Mano, será que é uma mosca aqui? Porque se isso aqui fosse a máquina da mosca, eu já ia estar virando uma mosca. É a mesma coisa do Dona Aranha, só que era a pica. Eu ficava puxando, assim, minhas unhas pra ver se descolava. Porque o filme da mosca tem aquela hora que ele começa a tirar as unhas dele. É bizarro. Ai, gente, que filme dele, né. E aí, no final, a mulher entra no laboratório assim e ele tava uma mosca gigante. Tá, uma mosca horrível, enorme. Enorme. Gente, vamos assistir esse filme depois. E pior que esses filmes antigos, gente, mas o negócio é bem feito. É feio mesmo, assim, dá medo do bicho. É igual aquele livro do Kafka lá, que o moleque acorda uma barata, ele acorda um inseto. Ai, gente, que medo. O famoso livro, né. Esse livro é bem conceitual, assim, tipo... É famoso, né. É famoso. Ai, e falando em tecnologia, futuro, tudo. Miga, a gente assistiu um filme esses dias. Você precisa assistir. Qual? Chamou o Expresso do Amanhã. É legal. É muito legal. Uma puta crítica social. É uma crítica social. É assim, ele se passa daquilo... No filme, o filme saiu em 2014. E o ano do filme é 2020, é isso? Acho que é 2028, não é? É, quase 2040, acho. A Terra, tipo, congelou tudo. É assim, a Terra tava com um aquecimento global muito forte. Aí foi inventada uma tecnologia pra deixar mais fria a Terra. Só que essa tecnologia, ela foge do controle. Então o mundo inteiro congelou e todo mundo morreu. Meu Deus! É, todo mundo morreu. E aí tem um cara que ele... Tipo, desde criança ele gosta muito de trem. Ele cresceu estudando trem e tudo. Aí ele desenvolveu um Expresso. E dentro desse Expresso... Ele rola pelo mundo. Funciona um ecossistema inteiro dentro desse Expresso. Gente! Ele meio que preveu que ia dar bosta nesse negócio aí, assim. E aí fez esse... Ele fez esse Expresso. Aí ele levou um... Tipo, Marca de Noé. O Expresso do Amanhã. Vale muito. Sério, é um filmaço. Caraca, quero me desistir. É um filmaço. Tem atildas. É, é um dos atores bons, assim. E aí, tipo, esse Expresso, ele roda uma grande parte dos países, assim. Ele dá uma... A volta dele dura um ano. Gente! Então, de ano em ano, as pessoas passam pelos mesmos. Elas sabem que o ano tá acabando. Quando elas passam em tal ponto. Caraca! Porém, o que acontece? O trem não é todo mundo que tem privilégios. Na ponta, onde fica o povo cagado, tipo, todo mundo se ferra. Tem comida limitada. Eles comem uma barra nojenta, assim, de cereal podre. E aí, eles se revoltam e começam a invadir a frente do trem. Eles passam por todos os vagões. Eles passam a ver as diferenças dos vagões. De que ano que é? Assista. É de 2014 esse filme. Mas tem na internet. Você procura, você encontra. Legal. Vai ser até minha indicação. Meu, e o quê de hoje vai ser esse filme? Sabe o que também tem uma coisa muito legal sobre o futuro? Que eu acredito muito que o nosso futuro vai ser mais ou menos dessa maneira. O 3% da Netflix. Eu não assisti o 3%. Cara, eu acredito muito que o futuro vai ser desse jeito. Que é o quê? O futuro, a gente estragou o mundo completamente. É que no caso, no 3%, agora não lembro exatamente se era o mundo inteiro ou só o Brasil. É parecido com os Jogos Vorazes? Dizem que é bem parecido o conceito. Cara, não é porque as pessoas não têm que se matar, entendeu? Sim, você tem que ser só… Você tem que ser inteligente, é como se fosse um vestibular. Uma seleção. Exatamente, um vestibular pra você ter uma boa vida. Entendi. Entendeu? E aí você tem que passar por várias provas que exigem não só a parte intelectual, como também física e emocional sua. Então, só 3%. Você gostou dessa série? Eu gostei pra caramba. E vai ter segunda temporada, né? Então, eu quero muito assistir. Então, tipo, meu, é uma parada muito louca isso. Porque você… Ele mostra exatamente um mundo extremamente podre. E, tipo, tudo caindo aos pedaços, sabe? Mano, a galera se matando. Tipo, tendo que usar roupa de… Tipo, meu, sabe? Um farrapo assim. E se você ver, é uma versão exagerada das coisas que já acontecem hoje em dia. E isso já… A vida já funciona assim, né? É que nem esse filme, ele também mais ou menos… Então, é igual o Expresso do Amanhã. Ele é mais ou menos. Quero muito ver esse filme. Eu quero assistir. Todo mundo que eu tô encontrando, eu falo pra assistir. Eu quero muito que as pessoas vejam esse filme, porque esse filme é muito bom. Eu quero assistir também. Esse filme, ele começou… Tava na televisão, lembra, Fih? Não. A gente viu o começo na televisão. Só que a gente tinha que… Não sei o que a gente tinha que fazer, que a gente teve que parar. Eu falei, meu, vamos parar de ver esse filme agora? Porque eu vou procurar depois. Porque eu já tava gostando muito, assim. Oh! É muito bom mesmo, muito bom. Esse 3% também, eu acho que vale a pena dar uma olhada, assim. A gente tá vendo, né, amor? Uhum. Tem um vídeo… Tem um vídeo, não. Tem um musical que eu gosto muito e que pra mim não é… É tipo, é uma pira que não é nem passado nem futuro, assim, saca? Uhum. É passado, eu acho. Bom, não sei. Que é o Wicked, tá ligado? Ah, tá. Meu, esse musical, pra mim, tipo, é muito um rolê que parece muito o que acontece na vida real, cara. De, tipo, ter uma menina linda que leva os louros do rolê e uma menina super poderosa… E assim… O visual é antigo, mas é muito coisa de hoje. Não de tecnologia nem nada, mas eu acho que… Socialmente falando. Socialmente falando, sim. Entendi. E foi na época bem do golpe, saca? Tipo, da Dilma e tal, do Temer, todo esse rolê. E mano, se encaixou muito na minha cabeça. Então, a política do Brasil é uma coisa que eu jamais imaginei que fosse chegar nesse ponto. Nem. Sempre foi assim. Não, é que eu acho que hoje tá mais desmascarado. Mais migo. Eu nunca imaginei. Mas eu acho que, por exemplo, na época de intervenção militar, acho que era pior. Era pior. Era pior. Era bem pior. Então, eu achei que, com o passar dos anos, a gente fosse ter um discernimento melhor. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Sim, também acho. Mas vimos que não. Não é mesmo. Humores. É, eu sempre acreditei que nunca melhoraria e foi isso mesmo que aconteceu. Exatamente. Eu sou muito do futuro assim. Eu penso muito no que vai acontecer universalmente. Então, sempre imagina o futuro, a gente indo pra outro planeta. Viagem espacial pra outro planeta. De colônia pra outro planeta. Existem planetas em cima disso, né. Existem planetas que eles descobrem que tem… Não falam que estão preparando uma nave pra levar não sei quantas pessoas, pra ver como que é, pra tentar habitar. Então, acho que… Tem esses fatos. Vocês teriam coragem? Eu jamais teria coragem. Eu moraria, é meu sonho. Ah, você quer ir pra outro lugar? Morar em outro lugar? Eu acho muito bonito o universo. Eu gostaria de ver assim, fora. Ai, eu tenho medo. Eu tenho medo de sair e não conseguir voltar. Também. É muito longe, gente. É muito longe, não dá pra pegar o Uber. Mas é aquela… Não dá pra chamar o Cabify. É a pira que a gente pensa de estragar o planeta e não ter outra opção. Tem que ir pra outro lugar. Eu não duvido que a gente estrague esse planeta no futuro, a ponto de que não dá mais pra morar aqui. Ah, mas já tá acontecendo, gente. Acontece, mas também não é uma coisa assim tão gigantesca quanto… Mas acontece. Mas pode chegar ao ponto de ser tão horrível assim. Acontece. Ai, gente… Não falam que existem bombas aí de nuclear que é capaz de destruir tudo? Acho que talvez é mais fácil acontecer isso do que a Terra em si acabar. Porque as pessoas são tão gananciosas, tão orgulhosas, que elas preferem todo mundo morrer junto do que dar um braço a torcer. Exatamente. É muito podre. O ser humano é muito podre, gente. A gente não sabe exatamente… Ai, vamos jogar fora os seres humanos. Só que os cachorros. Vamos. E os gatos. E os gatinhas. E a gente também não sabe a tecnologia bélica também do mundo, né? Ai, é verdade. Isso é uma coisa que ninguém sabe o que tá acontecendo. O que tá acontecendo por baixo. O que um satélite pode fazer. Exatamente. Existem vários satélites em cima da gente de transmissão de um monte de coisa. Mas a gente também não sabe se pode ser usado como uma arma. Ai, gente. Não, só o fato do Facebook saber e me recomendar coisas que eu converso com as pessoas… Já é assustador. Pra mim é super assustador. Pra mim já é a prova de que o futuro é hoje. E tem gente pra observar assim. Miga, e os nossos vídeos agora de celebridades que eles… Eu falo mal de um clipe, ele indica o clipe que eu tô falando. Gente… Os nossos anúncios estão todos voltados pras pessoas que a gente tá falando agora. Mas aí é uma o quê? Uma seleção de gênero, de público, de tag… Mas eu acho sensacional. Mas é surreal como a tecnologia hoje, ela consegue, tipo, pegar as informações de formas diferentes, seja escrita, seja falada… E organizar, né. Enfim, e seja visual, porque às vezes é só uma imagem… Acho legal também. Que o Google consegue casar e transforma nisso numa coisa que pode, tipo, te direcionar… Gente, o Google também é um grande exemplo de o futuro é hoje, né. Exatamente. O Google é uma coisa assim que olha e eu tiro o papel. Tipo, vocês assistiram o filme O Círculo? Não. Eles falam exatamente isso? Eles dão mesmo umas alfinetadas no Google, assim, sabe? Que sabe tanto de todo mundo, que começa meio que a manipular as pessoas, assim, sabe? É um rolê mesmo. O Google, se ele quiser… Meu, igual o Facebook. Imagina quanta conversa criminosa, conversa racista, preconceituosa… Se ele quisesse achar de alguém, seria prático. Ai, gente, que babado. Lidar com… Ser dono de uma empresa dessa é muito delicado. É muito delicado. O WhatsApp já deu treta no Brasil até, né. Meu, a polícia… Se a polícia quiser ter acesso a isso, como que funciona, sabe? É meio bizarro se for parar pra pensar. Aí envolve lei de direito de liberdade, sei lá… É criminatório. Meu, deve ter muito crime. Direito de privacidade… Deve ter muito crime. Ai, gente! Nas conversas… Sabe uma coisa que eu tava pensando também agora? Do fato de super avanços, pra gente, não são mais nada. Como, por exemplo, eu acho assim, chamada de vídeo pela internet. Webcam, assim… A gente super normatizou, já. Normatizou. Eu lembro que no começo, pra mim, era chocante você falar com alguém do outro lado do mundo, assim. Gente, o Bluetooth, a primeira vez que você usou o Bluetooth. Sim. É bizarro. Caraca, eu falei, não acredito que eu tô te mandando uma coisa que tá aqui com o celular… Mas, meu, você parar pra pensar… E era uma novidade, assim, tipo… Gente, eu tenho um número de Bluetooth. Mas se você parar pra pensar, a ligação por telefone já é uma coisa, meu… Já é uma coisa surreal. Eu coloquei o número da pessoa, nove números… A minha voz, ela explicou o meu voz. E eu tô ouvindo a voz, eu posso falar com a pessoa do outro lado do mundo. Caraca! O WhatsApp também, eu fico chocado. Tudo bem que é internet. Mas, meu, eu tô falando com uma pessoa do Japão. Gente… A Mendes, se eu mandar agora, ela recebe. É bizarro. Pra mim, o maior ápice, assim, meu primeiro tecnológico, eu acho que foi o webcam. Nossa, uma webcam. Seu choque tecnológico. É, é. Fala um choque, amiga, tecnológico seu. Cara, um choque tecnológico meu… Ah, eu acho que foi jogar o jogo de realidade virtual. Pra mim, foi um chocaço, assim, tecnológico. Assim, o mais anterior de quando eu era criança e quando eu fiquei adulta, assim, nessa transição, pra mim, foi o Bluetooth. Quando eu usei o Bluetooth pela primeira vez, eu não estava acreditando no que estava acontecendo. De transferir o negócio. Exatamente. Eu acho que eu nunca tive um choque muito tecnológico, mas uma coisa que até hoje… É burrice isso. Mas até hoje não entra na minha cabeça, não consigo entender por cargas d'água que… É como que, tipo, por exemplo, um computador, tudo isso que a gente vê na tela, como que tudo isso fica gravado numa placa, gente? Ai, mana… É bizarro. Ai, isso é uma coisa bem doida. Eu não faço a mínima ideia. Como que tudo fica gravado numa placa? A gente aqui… Vídeo, fica gravado naquele cartãozinho SD. Exatamente. Que tem três, quatro pontinhos de ferro. Exatamente. Como que aqueles dados ficam gravados? Como que faz isso? Não é bizarro? Olha, se você que tá ouvindo esse podcast saber, não responde, que a gente não vai entender. Não, não quero nada. Eu prefiro continuar não sabendo. Mas se você estiver no YouTube, deixa aí nos comentários qual foi o seu primeiro grande choque tecnológico dessa vida. Comenta com a gente, quem sabe, não rende mais conteúdo. Eu lembro de um choque muito engraçado, que eu ficava assim… Como é impossível isso, gente? É impossível. Que era ver o Hugo na TV… O Hugo era o quê? E jogar pelo telefone. Isso! Ai, é verdade! O Hugo era um jogo que você jogava pelo telefone, gente. Você apertava o botão e o bonequinho da TV ele pulava, assim. Ficava… Como ele sabe que o botão tá apertando se você não tá mentindo? É. Eu já joguei Hugo, amigo, na televisão. Já fui abençoada. Você era muito rica, amiga. Eu lembro que você colocou. E pagava, era mó caro pra jogar o Hugo. Ai, mano, era filha única, sozinha, sem irmã, sem nada, ninguém pra brincar. Vai nessa conta de telefone, vai aí. Eu acho a internet também um grande avanço, assim. A internet é uma das maiores… Eu imagino. Tecnologias, assim, da vida, gente. Acho que não é da Maíra também. Quem pegou o MS-DOS, assim… Que era o computador na época, era só uma tela preta com negócio… Verde. Quando veio o outro, assim, que tinha imagem… Colorido. É a mesma coisa, o celular com a tela preta e branca… E veio o celular que parece uma televisão. Isso. A primeira vez que eu tive contato com o computador, era aquele computador real. Tipo, preto, com a mão de letra verde. E aí, o meu primeiro computador que a minha mãe comprou, era um que eu tinha que digitar Win. Sim. Pra rodar o Windows, porque senão ele ficava no DOS. No DOS. E aí, você podia ter outras coisas no computador que não estavam dentro do Windows. Então, tipo, eu tinha um jogo do Aladdin, que eu brincava. O meu computador era um 486, assim, bem… A gente comprou esse computador quando, tipo, já existia computadores bem melhores. A gente tinha o Pentium 1 e tal. Aham. Mas aí, a gente tinha dinheiro pra comprar esse que era mais ou menos. Só precisava escrever uns bagulhinhos… É, o meu era um Pentium, mas era um bem simples. E aí, a gente ficou um tempão com os computadores. Nossa, que bizarro, um Pentium, gente. Gente, Pentium, quando é que a gente ia poder editar um vídeo no Pentium? Sim, nunca! Não, nunca! Não servia pra fazer nada do computador. E aí, você fica… Meu, se você parar pra pensar, você começa a ficar muito doido, pensando assim… Cara, como é que as pessoas antes faziam, gravavam um filme, editavam um filme… Exatamente. Só cortando a fita do filme, gente. Era só na mão. E nem dava, né? E nem dava. E eles faziam efeitos especiais. Uma coisa que eu fico muito… Efeitos especiais! Eles faziam! Mas uma coisa que eu também acho muito legal, assim, de saber, é como eles coloriam os filmes preto e branco. Como eles coloriam? Não, não sei. Ah, tá. Se não me engano, alguns eram coloridos na mão. Mas… Ai, eu não sei. Sabe um filme que é colorido artificialmente? O Mágico de Oz, o primeiro. Artificialmente, é. Porque todo preto e branco é quando ela chega em Oz, fica colorido. Aquela cor toda é falsa. É falsa. Gente… Aquela cor toda é falsa. Passada. É bizarro. Eu adoro essas coisas de coloração. Imagina o rolê que tá fazendo. Gente… E nada mais é… E o que a gente faz aqui nos programas de edição, nada mais é o que a gente pega o rolo do filme, só que digital. Sim. E a gente corta e junta e faz tudo esse rolê. Gente, sabe o que eu queria saber? Ah, tá. Eu tô aqui vivendo meu momento tecnológico, desbloqueando o celular com a cara e ela não desbloqueia. Mas desbloqueou. Eu quero saber de… e o quê? E o quê? Vocês já indicaram praticamente tudo. Será que esse foi um grande e o quê? Eu vou reforçar. Ah, eu indico o filme O Expresso do Amanhã, que em inglês eu esqueci o nome. Como é? Snowpiercer? Snowpiercer. 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 Ai, olha… Tudo em inglês. Eu indico… Cara, eu indico o livro 1984, do George Orwell. Esse livro é bom! Mano, ele é exatamente o que a gente… o BBB, o Big Brother. Jura? Por isso que o BBB se chama Big Brother, porque o cara… O livro 1984 é a história de uma sociedade que ela é totalmente controlada e observada pelo Big Brother, que é o grande irmão, que é o olho que enxerga a sociedade. Ah, é por isso que tem o olhinho lá, entendi. Então, e aí a gente fizeram um programa que se chama Big Brother, que é relacionado ao livro 1984, do George Orwell. Ai, arrasou! E esse livro, ele virou uma… ele teve um outro livro que eu nunca li, que é uma trilogia, eu nunca li, é um livro do meu super hipster, que chama 1Q84. E é um cara hipster japonês, hipster que escreveu e ele ficou super famoso e tal, mas eu nunca li. Sim. Mas é bem bacana. Então, eu gosto desse livro e indico ele. Gostei, filho. Eu vou indicar o filme que a gente falou, que é muito bom, da Nave. Eu procurei aqui e encontrei o nome dele. É Elysium o nome. Ai, esse filme é maravilhoso! Ele tem a gente de Foster, rainha, maravilhosa. Ele é tão bom quanto o Expresso do Amanhã. Você já assistiu, Elysium? Ele é muito bom. Assiste. É esse que tem o Wagner Moura? Ele mesmo, tem o Wagner Moura. Ah, tá ligada. Eu não assisti, mas eu tô ligada. É bom. Meu, assiste. Eu e o Felipe, toda vez que sai um filme muito assim, dessas coisas no cinema, a gente vai. Gente, eu amo filme de espaçonave. A gente adora filme assim. É distopia? Quando a Terra tá toda destruída? É uma… Acho que é distopia. Distopia. Eu amo filme assim, gente. Um futuro distópico. Ah, eu amo. Amo catástrofe, mundo sendo destruído. Adoro. O futuro distópico virou moda entre os livros que eu trabalhava em editora e toda… Quando saiu os Jogos Vorazes, uma editora ficava com inveja da outra. Ia fazendo um similar. E elas compravam outros títulos gringos que eram também de futuros distópicos. Aí veio o Divergente, que é de uma editora. O Jogos Vorazes é de outra. E a que eu tava comprou… lembra como chama aquilo lá? Sei lá. Eu fiz a capa. Eu fiz a capa, gente. Olha que importante. Eu não lembro, não. Ah, é um lá. Não foi relevante. Não foi. Ai, não vendeu nada, amiga, mesmo. Mas então o nosso Yuke tá dado. Yuke tá dado. Vamos pra Marina Joyce? Vamos. Chegou a hora do Marina Joyce. É isso mesmo, produção? É isso mesmo, amiga. É isso mesmo, amiga. Vamos contar pras pessoas como que elas… A ASMR. ASMR. Agora eu vou contar pra vocês como é que a pessoa saiu do armário. Mas nem tá pegando a minha voz. Agora tá. Agora eu vou falar rapidinho pra vocês, tá bom? Quem que vai ler o primeiro? É o Edu. Vai, Edu. Não, eu que vou ler esse? É isso? Não, eu leio. Eu leio esse primeiro. Ah, então tá. E aí, gente? Tudo bacana? E aí, gente? Tudo bacana? Para, 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 pá. Meu nome é Andresa. Tenho 23 anos. Sou libriana com ascendente em câncer. E lua em câncer também. Estou com um probleminha e quero pedir a opinião de vocês. Há um ano, minha mami soberana conheceu um homem na internet. Desde então, ela vive falando desse moço. Acho que ela tá apaixonada. Acho muito bom isso, porque desde que ela se separou do meu pai, há mais de cinco anos, ela não se envolve com ninguém. Mas o problema é que ela não o conhece, pois ele mora em Portugal. E ele vive mandando presentes pra ela, como aliança e celular novo. Um Moto G5S Plus. Nossa. Não é iPhone. Mas tá bom já, né? Tá ótimo, bebê. Dá pra vender, né? Fico um pouquinho preocupada. Pois acho estranho uma pessoa que nunca viu pessoalmente mandar presentes caros assim. Aprendi na vida que nada vem de graça. Além de que sempre peço uma foto do homem e ele nunca me manda. O que vocês acham disso? Ela nunca, a mãe nunca manda. Errei. Falei errado. Aprendi na vida que nada vem de graça. Além de que sempre peço uma foto do homem e ela nunca me manda. O que vocês acham disso? Estou sendo paranoica? Acham que isso pode dar certo? Ou devo simplesmente deixar ela seguir a vida dela? Amo muito minha mamãezinha e não quero vê-la sofrer, pois ela já passou por muito na vida. P.S. Não moro no Brasil, eu estou em Portugal. Então não dá pra sentar e conversar com ela. Só por WhatsApp e Skype. Amo vocês. Um beijo divas e Maíra Vilhosa. Ele é Maíra Vilhosa. Ele é Maíra Vilhosa. Maíra Vilhosa. Gostaria de ter que usar isso no seu canal. Entendeu? Eu falei, uma vez perguntaram qual o nome do seu fandom. Eu falei Maíra Vilhosos. Olha. Que fofos. Não é? Os acumuladores. Acumulators. Acumulators. Acho que combina mais. Acumulators. Nunca te pedi nadators. Cara, eu acho que é assim. Nossa, né? E aí? Eu penso muito assim. Acho que do mesmo jeito que ela deve estar super preocupada com a mãe recebendo o presente, gente, às vezes a família do cara tá super preocupado com ele mandando o presente pra uma mulher que ele não conhece no Brasil, né? Ah, acredito que sim também. Cara... E às vezes a mãe dela não quer mandar foto pra filha porque acha que não tem nada a ver com isso. Sei lá, tipo, ou ela tem vergonha que o cara é muito feio. Não sei. Não sei. Pode ser várias coisas. E pode ser um Cristiano Ronaldo. Imagina! Pode ser várias coisas, gente. Podem ser várias coisas. O motivo pelo qual ela não manda foto pra filha do cara. Também. É. Vários motivos. Mais uma coisa que eu recomendo você, Andresa, fazer, que vai ser incrível... É cuidar da sua vida, Andresa. Ai, não! É isso que eu recomendo. Eu preocuparia com a minha mãe também. Não, eu acho que... Eu super me preocuparia. Eu acho que... Eu também ficaria muito preocupado. Mas, meu, ela já tá... Ela mora muito longe da mãe dela. Ela tem uma vida... Mas ela mora no mesmo lugar que o cara mora. O cara... O cara... Cara de... Então... Olha, se eu fosse você, Andresa, eu ia fazer o seguinte. Primeiro, mandava uns episódios de catfish pra sua mãe assistir. Tá? Pra ela colocar na cabeça dela que pode ser mentira. Pra ela entender. Pra ela entender... Plantar a semente do mal, entendeu? Nem todo mundo é legal na internet, entendeu? Exatamente. E que, às vezes, você conversa com uma pessoa achando que é uma pessoa e na verdade é outra. Outra coisa que você pode fazer é sondar com a sua mãe meio que um endereço, um lugar onde esse cara trabalha pra ver se você vê esse cara. É. Porque o motivo pelo qual a mãe dela não manda foto do cara pra ela pode ser que, às vezes, nem a mãe dela viu esse cara. Agora, se esse cara nunca mandou foto pra ela, isso aí é babado. Às vezes... Pode ser que nem ela tenha visto. E, às vezes, a pessoa já tem uma idade, já passou por tanta coisa, acaba aceitando, acreditando, carente. Pois é. Se bem que o negócio de carência não tem idade, né? Exatamente. Mas, às vezes, a pessoa mais velha, assim, acaba ficando mais carente. É, fica carente. E nem ela viu isso. Miga, eu... Pronto, eu acho isso. Eu acho que sua mãe nem viu a foto dele, nem sabe como ele é. Será que não? Mas o cara mandou um Motorola G5S Plus e não mandou uma foto? Miga, às vezes, ela viu duas fotos. Não tem mais que isso, sabe? Bem coisa de fake. Às vezes, ela mesma sente que é fake e ela, tipo, tá agotando da situação. Mas, gente, o fake vai mandar um celular? Não, miga. Às vezes... É um fake que, tipo, tem condições. Que quer ficar com ela. Que quer ficar com ela. Mas que talvez tenha vergonha da própria aparência. Existem umas pessoas carentes que dão... Existem. Por exemplo, o catfish da vida. Tem, tem. Tinha uns casos extremos, assim, no catfish. Que a pessoa dava presente. Pelo menos ele não tá extorquindo a sua mãe, né? Já não deu um negócio. Porque o normal... Poderia ser o contrário, né? O normal é o contrário. Isso. O normal é o contrário. A pessoa que não quer aparecer é a que recebe um monte de coisa. É. O normal é o contrário. Isso. Ai, miga. Ela ficando segura, tipo, de não ir visitar esse cara sem conhecer. Exatamente. Fazer um toque assim, ó. Mãe, tá? Você tá aí nessa sua vida. Mas, tipo, procura saber mais dele antes, tipo, de levar isso a um encontro pessoal aí. Porque vai saber. É que o encontro pessoal também, né? Ela tem que mudar de país pra encontrar. Mas vai saber, né? Ai, mas miga, ó. Faz o seguinte. Passa uns episódios de catfish. Chama a sua mãe pra ir te visitar. Vocês duas vão lá. Dá uma bisoiada nesse cara de longe. Se for ele, ela conversa. Também acho. Se não, minha filha fala pra sua mãe pegar esse Motorola, vender e... Sei lá. Fazer o que com o dinheiro. É isso. Já aproveita. Já super aproveita. Sabia que a minha mãe, cara, no começo dos anos 90, minha mãe foi numa... Como que chama? Na época não existia Tinder, né, Mores? Aham. Ela foi naquelas agências de casamento. Que arrumava casamento. Ah, isso meio que existe ainda. Mas agências virtuais ainda existem. Par perfeito. Ai, Deus me dibre. Negócio chato do cão. Será que a minha irmã está casada com um cara que ela cresceu num par perfeito? Sério? Tão, tão, tão. É. Eu conheço o Felipe no bate-papo UOL, gente. É, bate-papo UOL. Bate-papo UOL, tudo bem, né? Mas agora uma agência... O par perfeito era o seguinte. Existem algumas contas que eram premium que você pagava e umas eram de grátis. A minha irmã tinha uma conta grátis. O marido dela tinha uma conta paga. Premium. Ele pagava. É o Tinder... É o desespero mesmo, né, gente? É o desespero, né, Mores? É o Tinder do computador. É verdade. Porque o Tinder também tem uma versão premium que você pode dar mais matches, né? Tem, tem mais matches. E depois vai e mete. É isso. Você quer ler o seu? Meteu. Porque o meu é um comentário muito pontual. Entendi. O meu Marina Joyce. Então leia você. Você tá aguardando. Tô aguardando. Peraí, deixa eu ir pro próximo, então. Vai, Bi. Bom momento? Nossa, quem começa um texto assim? Isso aí é tradutor. Ah. Corretor. Bom momento a quem estiver na bancada. Vou ser breve, prometo. Gosto assim. O Felipe agradece. Exatamente. Sou Leonino, tenho 23 e recentemente terminei um namoro com uma menina que eu sustentava há 5 anos. Eu dava umas dicas da minha sexualidade, mas ela nunca se tocava. Então, pra não terminar de um jeito mais difícil pra ela, mais pra frente, eu decidi ser brusco e acabar de vez. Tudo bem. Tudo certo. Sou independente. Tenho meu AP. Meus pais são bem liberais. E com eles, me assumir seria de boa. O problema é minha profissão. Sou engenheiro civil e trabalho em um ambiente bem machista. Além de cursar agronomia. que nem preciso falar nada, né? Todos nos serviços sabem da minha posição social. E eu ia falar sexual. Ah, eu percebi. Eu tava pensando nele de 4, não é mesmo? Todos conhecem já a minha posição. E eu quando sou liberal. E até colaboro com a reeducação do pessoal. Mas sei que se me assumir com o sério risco de ser demitido. Acham que devo ficar na minha? Mesmo que eles sejam meus grandes amigos. E já tenham me ajudado bastante. E continuo... E continuo levando os ursos. Bate aqui, Edu. Escondido para casa e fingindo pegar as gostosas. Leonino, né? No caso, eu baguncei toda essa pergunta aqui. Enfim. Não desconfio da minha sexualidade aqui. Mas fico meio pra baixo de não incluí-los na minha vida. Beijos. Acompanho todos em tudo. No caso, ele tá... Ele quer... Ele quer se assumir. Ele tá perguntando se ele continua a vida dele disfarçadamente. Fingindo que pega mulheres. Mas continua pegando os boys. Mas só disfarçar no trabalho. Aham. Ou o contrário. Né? Se você se sente tão mal assim. De excluir o seu trabalho dessa realidade. Tem que dar um jeito de resolver isso. A princípio, o conselho que eu daria... É que o pessoal do seu trabalho não precisa ficar sabendo, gente. É o conselho que eu daria. Nossa, porque assim... Em todo lugar que eu trabalhei, eu nunca cheguei falando que eu era gay. Nunca cheguei falando. No último... Sempre tem uns malas que ficam cutucando. Exatamente. No último... No último... Quando a gente tava todo mundo reunido, teve uma mulher que falou da minha sexualidade. Assim, sem ter certeza. Ela acabou falando. E aí, eu comecei a perceber que o ambiente era muito liberal. E aí, eu... Comentou? É, comentei. Enfim. Fiz várias amizades. Contava, brincava. Mas em todos os trabalhos que eu tive, gente, eu nunca falei. É uma coisa muito maluca, né? Porque a gente trata como naturalidade você ter uma pessoa LGBT no seu trabalho. Mas nem todo mundo trata. Então, as pessoas... A maioria não trata, né? A vontade pra falar. Gente... E ainda mais nesse ambiente dele... Deve ser péssimo. Exatamente. É um ambiente péssimo mesmo. Bem machista. Com certeza. E assim... Primeiro, as pessoas que trabalham com você não precisam ser suas amigas, né? Elas não precisam saber da sua vida pessoal. Então, é isso que eu penso. É uma dica que eu sempre dou, mas que eu nunca pratico. Mas... Eu também não. E o Bertô tá fazendo sim com a cabeça. E quem me dá essas dicas normalmente é o Bertô. O Bertô sempre fala... Meu, não tem esse rolê de ficar falando da sua vida pessoal no seu trabalho e não sei quem, não sei o que lá. Então, meu, não se engana muito com isso não. Gente, eu passei três anos dentro de uma agência pequenininha que tinha o meu chefe, o pai dele e o menino que trabalhava com três homens. E mais um ajudante. Quatro homens héteros super... Tipo... Não eram machistas porque queriam, mas eram machistas por criação. Por estrutura. E eu não falava nada. Eu não precisava falar nada. Eles sabiam. Eu não precisava falar nada. Entendeu? E também ninguém entra na empresa falando assim, tipo... Oi, eu sou gay. É, oi, tudo bem, eu sou gay. Porque também ninguém entra falando, oi, eu sou hétero, né? Eu sou heterossexual. Eu não sei qual que é a questão, sabe? Eu acho que o problema dele talvez seria, como é um ambiente extremamente masculino, com um monte de cara, deve rolar aquelas piadas. Ele tem... Esse cara deve ter que se autoafirmar o tempo todo, perto desses outros. Sim. Mas aí também a opção sua, amigo, também, de ficar se auto reafirmando. Eu ficaria... Ele ia ficar na minha de boa. Eu acho que... Eu acho que você... Como é que é o nome dele? Ele não deu o nome. Ele não deu o nome. Ai, desculpa, amigo. Mas eu acho que você tá dando muita bola pra esse povo aí do trabalho. Ai, amigo, só vai viver sua vida. Fica com os boys escondidos. Vai, continua pegando os ursos. Não é escondido, sabe? Tipo, meu... Vai na sua casa. Porque você também não vai levar nenhum boy pra beijar no trampo, né? Você vai beijando na tua casa. Exatamente. Acho assim, se você tem algum amigo do trabalho que você sente uma confiança maior, independente se você seguiu ou não, ele vai puxar seu amigo. Exatamente. Se ele deixar de ser seu amigo por causa disso, ele não é seu amigo. Isso é verdade. Mas eu guardaria... Se é uma coisa que pode envolver o risco de ser demitido... Perdeu o emprego, né? Porque você acha que o lugar é muito homofóbico, talvez... Então guarda na sua. Fica quietinho mesmo. Fica na sua. Porque, infelizmente, ainda vivemos uma sociedade que... Né, queridos? A gente pode perder o emprego por quê? Porque gosta de amar uma pessoa do mesmo rolê. Do mesmo rolê. Mas se você sai daí, você arranja seu emprego, amigo. Melhor. Arranja sim. Isso. Aliás, abre um escritório de engenharia civil. Engenharia civil? O que que ele faz? Gay friendly. É... Engenharia civil? É. Engenharia civil. Abra um escritório de engenharia civil gay friendly. Unicórnios construtores. Unicórnios construtores. Unicórnios. Unicórnios de cimento, assim. Com um capacetinho, assim, amarelinho. É. Um capacete com chifrinho. Ai, imagina que fofo. Ai, amigo, por favor, faz isso por mim. Nossa, isso é incrível. Que eu não vou ter tempo de estudar tudo pra poder abrir a minha. Gente, eu queria muito agradecer a vocês esse campeonato de 2018. Nossa, eu nem li ainda o meu. Ai, você ainda tem? Olha. Que bom. Não vou mais ler também. Lê. Perdão, amigo. Não vou ler. É que normalmente o FII é o último. É. É assim. Sempre é assim mesmo. Desculpa, amigo. Que dó, gente. Eu sempre fico de escanteio. Nossa, olha que dá giro. Sempre fico de escanteio. Ó, eu vou ler aqui. Ainda bem que o meu é rápido. Vocês já podem encerrar logo a posta. Desculpa. Na verdade, eu não vou ler um pedido de ajuda. Eu vou ler um comentário que eu achei muito oportuno. Gente, é real. Eu saí com um cara que tinha três bolas. É isso. Mas o Joyce é isso, ó. Só isso. Agora, agora que ele guardou essa informação, eu preciso contar pros filhos da grávida. É isso. Mas eu ia saber qual foi o momento que ele teve essa ideia. Eu vou contar pros filhos da grávida no Marina Joyce. É porque tem um episódio que eu falo que eu tenho uma bola só. Talvez essa pessoa esteja com a sua bola que tá faltando. Eu acho. Desplantada. Ai, não, amigo. Você vai ter um câncer que vai espalhar no seu corpo. Ai, credo! Na verdade, o que ele tem que ter... Esse boy poderia estar com um negócio a mais. Vai saber. Se não confundiu até. É, às vezes... Acho que você tem que ir lá apertar bastante e fazer o exame. Às vezes ele pegou no saco do boy e achou que eram três bolas. Mas, na verdade, era um câncer grudado na outra bola. Gente, vocês sabiam? Você tem que fazer o autoexame sempre, gente. Isso é sério mesmo? É sério, Bi. Tem mesmo. Vocês sabiam que era essa de, tipo, achar que é uma coisa e é outra na hora do Xero Lanzos? Um amigo meu tava ficando com uma menina e aí tava escuro e a menina não tinha muito peito, assim. Amigo não, ex-amigo, que eu não gosto mais dele. Aí, o que que aconteceu? Ele foi chupar o peitinho da mina e sentiu um negócio esquisito na boca. Ele achou, caraca, será que essa mina tá dando leite, assim, no peito? E aí, beleza. Aí, depois eles pararam de se pegar e saíram na festa. Ele descobriu, ouvindo a conversa da menina com outra menina, que ela tava com um furúnculo e ele chupou o furúnculo, né? Eu tô indo, mas é com respeito. Eu estou impactado. Chupar o furúnculo. Nossa, os caras de furúnculo de espinha devem estar excitados ouvindo isso. Guilty pleasures, né? Guilty pleasures, o próximo tema, né, quem sabe? Amigos, então assim, ó, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver no próximo... Que episódio? Vocês também chupariam o furúnculo de alguém. Por amor. Por amor. Ai, que fofo, você fez um stories mostrando a nossa gravação. Sim. O povo tá enlouquecido aqui, gente, respondendo. No stories. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais, arroba filhos da grávida, no Instagram e no Twitter. E, amor, fala o e-mail que tem que mandar, porque eu te interrompi e ele ficou magoadíssimo, porque eu senti daqui. Só que eu só interrompei pra zoar o SMR e aí lá... Eu tentei falar várias coisas nesse episódio que me interromperam. Muitos episódios interromperam rapidinho. Achei que você ia continuar depois. É... podcastfdg arroba gmail.com Pra que que tem esse e-mail, Edu? Ele... Não, ele me interrompe, eu fico chateada e ele fica bravo comigo. Eu não tô bravo. Tá bravo. É podcastfdg arroba gmail.com Pra que que as pessoas mandarem opinião? Pra as pessoas mandarem opinião pra gente, temas e o Marina Joyce. Que dói. Ai, que dói. Eu só ia dar um recado. Ele fica, ah, eu não falei, consegui falar nada nesse podcast. Falou pra caramba. Aí ele chega em casa, ah, se a Maíra falaram tudo, eu não falei nada. Ai, no próximo podcast eu nem vou estar aqui. Nossa, eu vou dar na sua cara, você não começa com essa graça. Vai ser o monólogo do Eduardo, próximo. Monólogo do Monobolo. Eu vou segurar bem essa audiência, vocês vão ver. Vai ser só ele, hein, gente, do próximo. Se você quer que seja só o Edu, responde essa enquete. Isso, vai ser a Beyoncé. Vai ser a Beyoncé, tá saindo o Destiny's Child. Ai, gente, eu amo vocês. Ai, eu quero ser a Kelly. Ai, gente… Eu quero ser a Michelle. Qual é aquela do… Ai, eu não deixo ele falar de novo. É, tudo assim, tá vendo? Eu vou falar, ele fala por cima. Não, é porque eu ia ficar com a Michelle? Pô, ninguém quer ser a Michelle. Então, tchau, gente. Não quero falar mais nada. Não, não, esqueci. Até esqueci o que eu ia falar, não. Essa próxima faixa vai ser exclusiva sua, editora. Vai. Coloca ele exclusivo. Fala. Eu queria dizer que eu também tava com muita saudade dos episódios. Tanto quanto dos nossos seguidores. E que eu não quero mais deixar de fazer episódio. Awww. Awww. Tchau. E a partir de agora, todos os lançamentos vão ser no YouTube, hein, gente. Isso. Uuuuh. Depois vai pros streamings. Vejo vocês daqui em uma semana. No mês de mini. Até mais. Tchau. Um beijo, bebês. Beijo. Tchau.